TCA Celular entrando pela primeira vez no Shop Tour e com bastante promoção para que hoje em dia você possa ter o seu aparelho celular, que não é nada difícil. Inclusive, eles estão com os preços bons, estão dando brinde. Eles também compram e vendem a sua linha de telefone celular, habilitam a cartinha de adesão, é isso Fabrício? A cartinha de adesão e compramos a carta de adesão também. Tá legal, a gente vai passar os preços à vista, mas vocês facilitam em até quantas vezes? Até quatro vezes. Tem um pequeno acréscimo, mas é só vir e conversar. É isso, Alessandro. Então vamos começar passando? O preço deste aqui, olha, que é o Microtac Elite. Ele vem com tudo, né, o completinho. E as 20 primeiras pessoas que compraram vão levar de brinde. O carregador de viagem. Este aqui, o carregador de viagem, que é bom, né? Quanto está custando, Alessandro? O Microtac Elite custou hoje mil reais. Mil reais à vista. Esta outra promoção está ótima também, é o Microtac Light 2. Também vem completinho e leva de brinde. As 20 primeiras pessoas ganham uma bateria tálida verde grossa e o preço é 660 reais. Este aqui agora, vamos passar o preço deste, é um TPC 650. É, kit básico, 395 reais e as 20 primeiras pessoas ganham carregador veicular. Então, quer dizer, o que você está esperando? Já é fácil você ter o seu aparelho celular. Inclusive, eles têm aqui o Startac, que é uma gracinha, super leve. É um lançamento, né, da Motorola, é um top de linha. E você já pode, então, fazer a sua reserva para logo, logo você ter aqui o seu Startac. Fora isso, eles têm também este aqui, que é para a mulher, como é que chama esse mesmo? Nokia 232. Olha, ótimo, repete. Nokia 232. Nokia 232. A gente tem que as pessoas comprarem, tem um preço especial e ganham um brinde extra. Então, venha, eles vão ficar com promoção a semana inteirinha. No sábado e domingo, eles estão de plantão das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. E fica na rua Apucarana 326, conjunto 62, no Tatuapé. Telefone 295-5466 e 295-7908. TCA celular, venha, é uma opção excelente para você. TCA celular, venha, é uma opção excelente para você.